Olá, minhas olhocinhas da internet! Hoje eu vou falar que tô comendo uma tâmera aqui, mores. Quem gosta de tâmera aí? Estamos ao vivo. Quem tá aí comigo? Pena que tem caroço, né? Se eu ver, você vai botar em cima daquilo, né? Olá, alumínio e vidro a Ju, tudo bem? Gente, hoje eu vou falar sobre a importância de respeitar o processo. Por que isso? Eu tava lendo uma reportagem aqui mulher morre com hepatite fulminante após consumir ervas de emagrecimento. É um combinado de 50 ervas que é super prejudicial à saúde, inclusive ela morreu, infelizmente, ela tinha 42 anos, era uma enfermeira e ela foi diagnosticada com uma hepatite fulminante decorrente do consumo de um composto de ervas para emagrecimento. O produto vendido em cápsulas se dizia natural e na composição continha ervas como chá verde, carqueja e mata verde substâncias hepatotóxicas que podem causar danos ao fígado. Hum, tâmera. Muito saudável, mores. Vamos lá. Por que que eu trouxe esse vídeo, né? Tudo na vida é um processo. Se você quer emagrecer você vai ter que mudar o seu estilo de vida. Não é tomando uma erva de 50, uma cápsula ou de 50 ervas que você vai. E na verdade assim é para tudo. Para a sua vida profissional fazendo até uma ponte se você quer chegar em algum lugar você vai passar por um processo um processo de aprendizagem um processo de crescimento que muitas vezes vai envolver sacrifício, né? Muitos sacrifícios. Não existe resultados não existem resultados milagrosos. Isso é importante a gente entender porque a gente acaba às vezes entrando em furada porque a gente quer a coisa para ontem. Tipo, você comeu a vida inteira mal e quer emagrecer achando que tomou uma erva um composto de erva milagroso vai dar certo. A mesma coisa até pensando em termos de crescimento profissional. Às vezes você quer um salário XPTO mas cara para você chegar naquele nível de querer aquele salário você também tem que estar no nível daquilo que você deseja entendeu? Você tem que estar no nível daquilo que você deseja isso para tudo. Ah, quero arrumar uma pessoa assim tem gente que adora exigir quero uma pessoa sei lá perfeita mas você olha para a pessoa assim pelo amor então tem que tomar muito cuidado com isso a gente tem que estar no nível daquilo que a gente deseja e entender que as coisas são um processo Tomara é muito bom Olá Dantas tudo bom? Então é isso Entenda que tudo é um processo na vida não queira resultados rápidos e corra atrás daquilo que você quer eu adoro comer essa enfermeira poderia ter feito uma atividade física uma educação alimentar mas preferiu tomar o chá emagrecedor né Então é isso meus amores beijo e até a próxima tchau